Agora a gente vai começar a falar da terceira temporada de Demolidor. A primeira parte dessa conversa está no canal do quadrinheiro velho. Ela está aqui em cima, acho que é aqui em cima. Parece aqui em cima, mas deve ser aqui. Sempre aparece. E é isso. E agora a gente já falou bastante. A gente já comentou sobre adaptação. A gente já comentou sobre como eles respeitam os quadrinhos, apesar de ser uma adaptação diferente, mas é respeitosa. A gente já falou isso no canal dele. Já falou sobre a queda. Já. E a gente está empolgado para falar. Vamos continuar a conversar sobre a terceira temporada do Demolidor. Eu falei lá no seu canal de que a primeira temporada é muito foda. Sim. A segunda temporada tem ninjas voadores de uma sociedade secreta mística. Sabe, não combina. Eles colocaram coisas que não tem nada a ver para tentar deixar o rastro para emendar tudo e ir para defensores. Sim. Eu só volto até o momento que tem Electra e que tem o... Não gosta de Electra. Eu não gosto dessa Electra, mas assim, da segunda temporada é a única coisa que eu acho que... Também não gosta de Justiceiro. Você não gosta? Não. Eu acho que tanto Electra quanto Justiceiro, a gente vai para assistir uma série do Demolidor e a gente vê uma série da Electra, uma série do Justiceiro e o Demolidor ali. Eu acho que o Demolidor ficou jogado na própria série da segunda temporada. É terrível isso. Tanto que eu me lembro mais do Justiceiro na segunda temporada do que do próprio Demolidor. Pois é. Os quatro primeiros episódios servem para introduzir o Justiceiro no universo. E eu não gosto disso. Eu acho que, como você diz, não é memorável. Não. Tirando... A única coisa que eu lembro é só que tem ninjas voadores. Que coisa horrorosa. Eu me lembro muito mais da cena do Demolidor acorrentado na chaminé. Com o Justiceiro. O quê? O Justiceiro. O Justiceiro rouba a cena. É. É tudo o Justiceiro. Quando o Justiceiro some, aí eu não lembro mais o que acontece. Eu não lembro mesmo. Então, aí... Eu acho que o grande problema da segunda temporada é... Isso. A primeira temporada é tão boa. A primeira temporada vem... Porque eu tenho um problema, assim... O super-herói no mundo real é difícil. Você não vai fazer um super-herói no mundo real. Não. Porque tem a... A lógica dos super-heróis não funciona no mundo real. Tanto que eu não compro muito o Batman do Nolan. Porque quando me venderam o Batman do Nolan, me venderam como o Batman do mundo real. E não é. Não tem como. Ele continua sendo um cara maluco com parafuso a menos andando de pijama na cidade à noite. Psicótico de roupa de morcego. Não tem como fugir disso. E eu acredito, assim... O grande trunfo da primeira temporada do Demolidor foi que ele é um ser humano. A porrada dói. Ele apaga. Caralho. Aliás, é isso que eu ia falar. Tem uma sequência. Aquela sequência, de novo, de luta que não tem corte direito na câmera. Que você passa na fuga da... Tem na primeira temporada e tem na terceira agora. Dentro da... Tem na segunda também. E esse acontece na fuga da penitenciária. Sim. Da penitenciária, né? Então, cara, o que eu noto assim, que eu faço assim... Meu, é impressionante que eles batem, eles caem, eles levantam cansados. Repetindo isso da porrada de novo. E cai. E tá morto. E mal se levanta. Daí sai da porrada de novo. É igualzinho a sequência da primeira temporada. É isso que eu acho legal no Demolidor. Esse tratamento meio... A porrada dói. Não é porrada fofa. Não, é porrada dói. Não é porrada fofa. E a pessoa que recebe, ela é verdadeira. Agora, uma coisa que eu acho engraçada, né? Parece que, provavelmente, por causa da armadura, o mercenário aguenta mais porrada do que o Matthew, né? Porque o Matthew não tá usando a armadura. Porque, meu, ele toma tanta porrada e continua sem ficar todo momento. Então, aí, na terceira temporada... Aliás, uma coisa interessante de se falar. A primeira temporada, ela foi criada pra ser uma temporada única. Sim. Não era pra ter uma segunda temporada. Era uma temporada de Demolidor, uma temporada de Escasione, uma temporada de Luke Cage. Uma temporada de Punho Ferro. Defensores e defensores e seguia, ou seguia defensores, ou acabava ali. É isso que eu te vi na época. Criava-se um supergrupo como são os Vingadores. Sim. Era pra ser a lógica. Só que a primeira temporada do Demolidor fez muito sucesso. Foi absurdo. Não sei se vai lembrar da época, mas aquilo foi... Foi. Foi. E, imediatamente, eles pularam pra segunda temporada. Foi. O que aconteceu foi... A primeira temporada criada por Drew Goddard... Aham. E o showrunner, que é quem dá as ordens, quem defende criativamente a série, quem organiza as coisas... Porque cada temporada são 10, 13 episódios. São 13. E é um diretor por cada episódio. E o showrunner é o cara que controla tudo. Esse ponto. É. É o cara que manda nele. Ele é acima do diretor. Isso. Ele criativamente, ele controla. O Doctor Who faz isso muito bem. É. A ambientação, a linha de raciocínio, o roteiro. Quem controla é o showrunner. O showrunner. O showrunner da primeira temporada foi o Steven Astor de The Night, que ele tinha feito a série Spartacus. Ah, olha só. Ele... E a série Spartacus é uma série sangrenta. É uma série empurrada. Então eu acredito que ele colocou essa visão no Demolidor, o que permitia... A Netflix permitiu que não fosse uma série infantil. Verdade. Porque o grande lance da linha, da Marvel, não dá pra negar isso, é infanto-juvenil. É. O Demolidor é a série mais adulta da Marvel. De longe. De longe. Então o Steven Astor de The Night, ele assinou pra uma temporada. Foi. Aí quando fizeram a segunda temporada, ele já tava acordado. Ahn... Ele já tinha feito a acorda. Porque era uma temporada só, pô. Não vou fazer duas. É. Fez amarrado. Exato. E aí ele já tinha outros compromissos e ele não pôde assumir a segunda temporada. Sim, sim. Na segunda temporada foram dois caras. Doug, Petri, Marco, alguma coisa. Mas assim, eles pegaram meia-meia ou eles fizeram juntos? Porque a impressão que eu tenho é que eles fizeram juntos. É, porque a segunda temporada a impressão que eu tenho é que são duas séries separadas. Parece que metade é uma coisa e a outra metade é outra. Provavelmente. E os caras, você vê que eles não sabiam como tentaram aproveitar a onda. Entendi. Eles tentaram, tentaram aproveitar e não rolou. Não, não funcionou. Parece que foi feito correndo, né? Foi, foi feito correndo. Foi pensado. Exato, foi feito correndo. Então você vê que a qualidade foi caindo, etc. Aí as outras séries da Jessica Jones, aí são outros showrunners, aí é outra história. Essa terceira temporada, o showrunner, eu não vou lembrar o nome dele, ele tem um nome nórdico. Então não é o mesmo da primeira. Não, não, ainda não é. Ele lembra muito. Só que ele era produtor de Arrow. Ah, que interessante. Ele não era showrunner, ele era co-produtor do Arrow. Entendi. Quando falaram que era o co-produtor do Arrow, eu falei, ah, cacete. Errou. Ah, não, ah, cacete. Só falta fazer uma linha. Se virar novela, já era. É o super-herói do Arrow. Só que o cara não, o cara foi... Ele foi buscar a primeira temporada. É verdade. Ele resgatou a primeira, pra mim. Ele foi buscar a primeira temporada. Eu acho que isso é. Ele fez isso muito... Tanto que, eu acho que, como a gente disse no seu vídeo, de respeitar a história dos quadrinhos, da queda do Mordok e outras coisas, de verdade, eu acho que essa temporada da Demolidor é melhor do que a primeira. Eu também acho. Eu também acho. E é engraçado, porque quando eu assisti aqueles seis primeiros, que a Netflix libera, eu gostei, mas eu falei assim, ainda não bate a primeira. Quando eu assisti inteira... Eu já tava gostando. Não, eu tava gostando muito. Mas assim, eu achava ela já, tipo assim, imagina a Demolidor, top de todas as séries da Marvel e da Netflix, e em segundo lugar já tava ela muito junto. Quando eu terminei, eu falei, velho, conseguiu superar a primeira, mas assim... Muito, muito, muito. Eu gostei. Nossa, cara, é... E assim, eu terminei de ver hoje cedo, cara. Tá muito aqui, eu terminei de ver hoje cedo, cara. Eu ontem, duas horas da tarde, já tinha terminado. Já tinha terminado de ver tudo? Nossa, é que eu comecei a rever, porque eu já tinha visto os seis primeiros, eu comecei a rever desde o primeiro de novo, pra poder pegar o embalo, né? Cara, eu fui deitar uma da manhã e depois eu acordei às sete só pra terminar. Então, se você começar a assistir, depois que você passa o terceiro episódio... Porque os três primeiros episódios, eles são meio que pra engatar, é natural até. Mas depois que ela engata... E o melhor... Outra recuperação dele, ele se ferrando... Outra coisa muito boa. Quando... São treze episódios. São treze. A gente aprendeu com as séries da Jessica Jones, com o Cunha de Ferro e com o Luke Cage, que em treze episódios, cinco não servem pra absolutamente nada. Nada. Você pode tirar cinco episódios dessas três séries, não vai fazer nenhum. Na última temporada da Jessica Jones, tem um episódio filler mesmo, que é quando ela sonha com o Kill Graves, que não serve pra absolutamente nada. É só bichar o saco. Essa temporada do Demolidor, tem um episódio meio filler. Deixa eu ver se é o mesmo que o meu. É o passado da Karen. Cara, que irritante aquilo. Então, é irritante. Ele tem um episódio meio filler, porque ele não é inteiro. Metade dele filler. E o Kill Graves? Porque quebra completamente o ritmo. Porque tá vindo um ritmo legal, você fala, meu, o que vai acontecer e tal? Quando finalmente vai acontecer, o passado da Karen, quem quer ver isso? Mas então, podia ter sido cinco minutos de fala dela. Mas ainda assim, isso serve pra ligar os dois lá pra frente. Sim. Mas não precisava mostrar tanto. Não, não precisava. Foi filler. Foi completamente filler pra encher. Mas o legal é que não é o episódio inteiro. Não, é o episódio só. Quando tava quase querendo adiantar, parou. Parou. O que eu acho muito legal. É. Dessa temporada ter funcionado inteira. Foi. Tem uns discursos de autoajuda. Oh, você precisa enfrentar. Oh, eu sou isso. Mas ele não fica na autoridade que nem a Jéssica o tempo todo, né? A Jéssica irrita com aquele papinho dela. Todo episódio tem 15 minutos dela se lamentando, reclamando da vida dela. Esse não tem isso não, cara. Você vê dois ou três momentos ali que o Matthew fica mais ou menos, mas quando ele se encontra, é igual. Aí ele me lembra muito a queda. Quando ele fala, eu vou pra cima. Quando ele volta, cara, é igualzinho a queda. Quando ele se recupera depois da igreja. Então eu acho que essas são as referências que ficaram legais, assim, que você faz o link do quadrinho com a série e que, como a gente falou no vídeo anterior, é o quanto que isso respeitou o original, né? É como se vê uma nova roupagem, né? Foi bem feito, cara. Foi bem feito. É uma adaptação pra um meio novo. Isso. Com extremo respeito. Exato. Eu nunca tinha visto isso tão bem feito. Também não. Também não. Nunca tinha visto uma adaptação de quadrinhos tão... E tem tanta coisa de super-herói, cara, e eu assisto tudo. Eu posso falar pra você, cara. Não tem. E o legal é isso. Quem não é fã, quem não leu os quadrinhos, vai curtir a história, vai gostar de mais. E quem leu, vai se sentir feliz por ver os detalhes. Cara, tinha muitos momentos que eu vibrava, cara. Tinha muitas falas. Tinha falas que eram iguais aos quadrinhos, mesmo fora do... Não estando na mesma situação, que eu vibrava. Falei, cara, não acredito nessa fotografia, não acredito nessa fala, não acredito nessa imagem. É idêntica. Você lembra aquilo, sabe? Eu até peguei a revista e comecei a olhar as partes. Falei, cara, não acredito. Tem uma cena, não sei se você vai lembrar dessa, que quando o Médicel tá caído todo sangrando na igreja e a Karen pega ele... Abraça ele. Cara, a mãe dele. É a mãe dele. Nos quadrinhos é a mãe dele. É a hora que ela encontra ele no ginásio. Agora que o vice fala, pô, assim que pare. Sim, então é isso que eu digo. Ele mudou. Não é mais a mãe dele que abraça ele, mas é a mesma figura, na mesma situação. Sim, sim. É uma coisa diferente, igual. Eu gostei muito disso. E uma coisa que mudou completamente e que não estraga também, não fica ruim, é a forma com que ele descobre que ela é a mãe dele. Ele descobre ouvindo ela rezar e nos quadrinhos ele pergunta pra ela e ela responde que não e pelos batimentos cardíacos ele descobre que ela está mentindo. Mas ele não fica chateado nos quadrinhos. Ele até abre um sorrisinho. Ela está mentindo. E acabou o assunto. Isso não vira drama, não vira nada. Na série virou um draminha. Eu entendo até o draminha. Eu entendo de draminha. E todo personagem que descobre um segredo de alguém próximo a ele, qualquer motivo que seja, ele fica de draminha. Isso aí parece que é da cultura americana. É impressionante isso daí. Tá, então a gente já fecha dizendo que, ok, eles respeitaram os quadrinhos. A Disney vai abrir o streaming dela, provavelmente vai fazer, já disse que vai fazer série do, do, do... Já apontou umas três, né? Do, da Feiticeira Escalar. Isso. E de quem era? Do Gavião? Acho que é do Gavião. Acho que é do Gavião. Eu posso dizer que é do Gavião. Não tenho certeza se é do Gavião, não. Mas ok, ela já vai fazer séries. Ela apontou umas cinco, se eu não me engano, que eu vi. Eu vi só duas. É, não, eu acho que eu vi uma listinha com cinco lá que alguém publicou há pouco tempo, mas eu não prestei atenção. Então, mas agora, como a gente já falou no outro vídeo, eu não acho que a que a Marvel vá se desvencilhar da Netflix nesse momento agora. Qual será o futuro das séries da Netflix, das séries da Marvel na Netflix? Já cancelaram, Punho de Ferro, já cancelaram o Ticket. Tem gente fazendo aposta que eles vão fazer o Heróis Aluguel. Eu gostaria muito de ver isso. Assim como eu queria ver aquelas duas meninas, as Cris do Dragão, porque, cara, a melhor coisa, na verdade, acho que a única coisa que funcionou e prestou no Punho de Ferro 2 é a relação das duas. Sempre que aparecia aquelas duas, a série ficava legal. E qualquer coisa fora daquilo ficava um saco. Você não gostou nem da Cirrus do Dragão. Cara, eu adorei ver a Misty junto com a Colinha. Eu achei uma ideia legal. E foi bem produzido. E esses momentos. Mas numa série de, sei lá, 10 ou 13 episódios, eu não lembro mais, talvez você tenha um episódio só que compense. Eu acho que se eles fizessem um filme da Cirrus do Dragão, seria melhor do que uma série. Será que é a Netflix que você pode fazer filme? Seria uma boa, né? Eu não ia fazer um filme direto para os heróis. É, o Heroes for High vira um herói. É, é. Não sei se... Porque é que é curioso. Porque, por exemplo, quando eles cancelam uma série que eles deixam deixa para terminar, como, por exemplo, o Punho de Ferro é tudo bem. Ia ser uma nova saga, não tem problema, não precisa continuar. Mas o Luke, eu queria entender o que aconteceu. Porque ele virou gangster. Vai virar gangster. Ele podia virar, sei lá, um filme de duas horas para fechar. Só para não fazer, ah, não vamos fazer essa coisa, não vamos fechar. Que nem Sensei te fez. Eu ia falar isso. Fizeram um filme. Fizeram um filme... Eu vi, você viu? Eu vi, gostei pra caramba. Eu gosto muito de Sensei. Mas aí eles podiam fazer um filme de duas horas e meia e fecha, sabe, para acabar a look. Porque não precisa muito. A real é que não precisa esticar demais. A gente gosta de seriado, mas seriado é uma novelona, né? Não precisa disso tudo. Eu acho que pode ser mais curto. Não precisa nem ser dez episódios. Eu acho que se eles passassem a fazer sério de ferro, com seis episódios, eu já acho que ia ser legal pra caramba. Bom, o próprio Defensor já tinha dez. Sim, já era. Não funcionou muito, mas já tinha dez. É, mas o problema é outro lá. É, eu acho assim, eu acho que se eles tentarem fazer uma nova série do Heroes for Hyde, do Heroes of Gale, curta, provavelmente vai ser, assim, uma última tentativa de sobrevivência dos dois personagens. É, só se for. Talvez seja positivo. Eu não acho que vai ser positivo porque o ator que faz o Põe de Ferro é muito ruim. O problema é o ator. Ele é muito ruim. Dentro de vários problemas, aquele cara... E eu acho que o Luke Cage também é um atorzinho. Eu acho que ele tem uma presença melhor. Ele tem mais presença que a atuação. É, eu acho que ele é tímido. Sabe um ator que vai e eu não quero soltar ele. Parece que ele não vai. Não vai. Eu nunca vi outras coisas dele, então eu não sei. Não sei se os dois juntos funcionariam bem, mas eu acho que seria uma última tentativa de sobrevivência. Sim. fazer o Heróis de Aluguel poderia ser uma tentativa positiva. Eu acho que ia ser legal. Até porque aquele episódio da segunda temporada de Luke Cage, que os dois estão juntos, que é o episódio inteiro dos dois juntos, até que rolou uma dinâmica bacana dos dois. Mas realmente não tinha mais do que aquilo para mostrar. Eu acho que ficou limitado aquilo, acabou o cadão para o seu lado, né? Então, não sei. Tem que ver. A Jessica Dionys vai ter a terceira temporada, já está garantida, já deve estar filmando. Já é abril de 2019, eu acho. Quem vai ser o vilão dessa vez? Não sei. A menina está com superpoder? Olha lá, a Leirinha. Aliás, uma coisa engraçada da Leirinha, na série do Punho de Ferro, quando apareceu a Mary Tifoide, eu pensei que era ela. Eu também achei que era ela, uma hora eu pensei que era ela. Eu falei, usaram ela na matriz para fazer... Eu sou ruim, não é que é ruim, cara? Elas são iguais. Ah, cara, e teve um momento na sobrancelha, aquela Julie também, que é perseguida pelo mercenário, com a obsessão dele nessa terceira temporada do Demolidor, quando eu olhei ela meio de longe em alguns momentos, eu achei que era a Mary Tifoide ruiva também. Eu falei, mim, por que que contaram ela? O que tem a ver? Ela é uma matriz. Uma matriz muito parecida. Eu achei os dois episódios do... Do Punho de Ferro achando que era a menina. Juro, não é sacanagem eu achar a matriz. Não, com certeza. Então, eu acho que a Jessica Jones já está garantida. Tem a menina lá que está ganhando poderes, né? É, ela vai ser a... Como que é a gata? A gata na gata. Vai ser... É, esqueci o nome da personagem que vai se tornar. Eu também esqueci. Enfim, é gata alguma coisa. Gata alguma coisa. É. Eu acho que Jessica Jones vai continuar seguindo, porque tem um público. Sim. Eu acho que tem um público, sim. O Demolidor vai continuar seguindo. Ah, certeza. Depois dessa temporada? Depois dessa temporada, não sei o que eles vão fazer, porque... Não sei o que eles vão adaptar, mas tomara que seja algo bom. Tomara que não pegue a síndrome de Star Trek, que só os episódios ímpares ou parecem que vale. Na temporada, é, porque eles fizeram uma muito boa, fizeram uma... Mais ou menos fizeram uma top, que é essa terceira, e a quarta agora, né? Tem medo. Tomara que mantenham o mesmo padrão de faculdade. Tomara que mantenham o mesmo showrunner, porque essa mudança de showrunner quebra. E, então, aí, defensores mesmo, eu não sei se tem. Ah, eu acho que não vota mais. Defensores, os quatro juntos, eles têm que fazer algo muito que tenha a ver para juntar todo mundo, porque não convenceu juntar todo mundo contra a mão. Eles, é, não convenceu. A mão é fraca. A mão é fraca. A mão é fraca. A mão não é um bom vilão. Não. Diferente do Rei do Crime. Você viu que se está na magia? Não. Tem um momento na série agora do Demolidor, que a menina está vendo a... Como é que ela chama lá? Esqueci o nome dela. A Carrie Page. E ela está olhando uma lista de... Ou é a Carrie, se não é a Carrie, é o Fog. Está olhando uma papelada lá. E nessa papelada tem o nome de algumas coisas que estão... Eu li, eu lembro de algumas palavras. E aí aparece uma magia na lista. Fala três, não. Pá, pá, magia. E o terceiro é magia. Eu falei, nossa, magia, magia, magia. Não sei se é a Deja, mas ia ser legal. Porque a magia é tecnológica, né? Embora se chame magia. E tem uma mão de força. E a magia é tecnológica, né? Embora ter o nome de magia, é uma outra pegada. Eu acho que ia ser legal de ver. E o que será que eles vão trazer, cara? Quem que vai ser o vilão dessa vez? Porque pra abater um rei do crime... Que, aliás, é tão legal quando eles falam assim... Não, a gente chama ele diferente. Como? Rei do crime. Que até então eles não estavam chamados. Nunca tinha dado o nome. Nunca tinha dado o nome, né? O Pino Rei, né? Cara, é muito legal, velho. E tem o Justiceiro, que teve a primeira temporada que ninguém nem se lembra também, que é fraquíssimo. Eu gostei, mas realmente é esquecível. É, eu gostei. Também já tá com a segunda temporada garantida. Ah, legal. Pra 2019 também. Bom, vai ter que ser o Retalho, né? Nascer o Retalho no final da primeira temporada. Tem que usar o Retalho. Tem que usar o Retalho. Talvez a gente fale mais do rei do crime na cadeia, de novo. Tem uma saga do Retalho junto, que o Retalho comanda a cadeia, que o Justiceiro é preso, que é uma das melhores coisas que a gente não pode ter. Quem sabe? Se ele não apara isso, é um momento bom dele. Então, agora é torcer pro que vem da Netflix. É, vamos ver o que vem. Da Marvel, porque, olha, o Demolidor empolgou de novo. Empolgou de novo, cara. Empolgou de novo. Você acaba o episódio querendo ver o outro logo. E eu tô tão feliz que empolgou de novo, que já cancelaram o Luke Cage pro Infarto. que são gostosos. Que bocarias. Põe no ano que vem já, a gente tá feliz da vida. Eu vou torcer pra Netflix se eu tá de novo. Porque, cara, eu gostei da atuação. Nenhuma atuação me incomodou nessa temporada, sabe, cara? Nem a Karen. A Karen que me incomoda é a personagem. Não, não foi ruim. Todo mundo tá bom, cara. E o rei do crime, sei lá, pra mim o personagem principal dessa temporada é ele. Mas eu vi no Santo Donofrio, um ator tão foda. Eu tava pensando isso durante essa temporada. Então, mas enquanto eu tava assistindo a série, ele é tão foda, que enquanto ele está interpretando, as pessoas que estão à volta dele... Melhoram. 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 Ele consegue melhorar, ele consegue fazer... E os tiques dele no meio do negócio. Ele é sensacional. Cheio de tiques, cheio de... Eu vi o rei do crime dos quadrinhos ali. Exato. Eu vi. Perfeito, perfeito. Eu vi. Até o pensamento dele, porque nos quadrinhos dos anos 80, a gente tinha um monte de quadra, era tudo narrado. Todos os pensamentos do personagem você tinha que ler, sabe? Não é essa coisa de ação, ação sem, só com dois, três quadrinhos de fala por página. Cara, e ali você vê isso na série. Viu? A gente já voltou a falar de novo. Já foi muito legal. Já foi muito legal. Já deu a hora, já tá longo demais, eu acho. Daria até um terceiro vídeo. Daria, né? Mais um canal aqui, dá pra falar mais um. Porque, olha, eu vou dizer pra vocês, assistam a terceira temporada do Demolidor. Tá foda. Tá muito boa. Recomendadíssimo, recomendadíssimo. Se você já viu esses dois vídeos aqui, já viu que tem uma porrada de spoiler, se você não se importa com spoiler, assista. Não tem tanto spoiler, não? Acho que no vídeo inteiro a gente fez muito mais spoiler do Venom. É verdade, é verdade. Falou bem mais e contou o filme inteiro do Venom. Até porque eu não tava a diferença. Esse aqui atrapalharia muito. É verdade, a gente entregou spoiler. Cara, que feliz de você que assistiu esse vídeo. Então é isso. Encerramos mais um Boteco. E espero que você tenha curtido, espero que você acompanhe o canal do Alan, o meu canal. Tem um lance agora de membros aqui no canal do Nerd Rabugento. membros, você tem um clube dos Rabugentos. Ah, que da hora isso aí. Custa R$7,99. Ah, é, cara. Pra você. E pra isso... Achar na rua, velho. Não, achar na rua. E eu vou fazer uma coisa muito legal. Que eu vou fazer um ao vivo por mês pra esse público do clube. E eu vou fazer um podcast exclusivo pra eles. Aí é legal. Aí é um podcast. Pra quem assinar o clube do Nerd Rabugento vai receber um podcast exclusivo. Eu acho que eu vou fazer dois por mês. Por enquanto eu tô pensando como é que eu vou fazer. Mas o que eu acho bacana desses clubes é a exclusividade. Você tem acesso a coisas primeiro. Você tem acesso a informações primeiro. Vale muito a pena assinar esse tipo de coisa, velho. Então é isso. Se assina, se inscreve. E vamos ver quando é que vai sair o próximo boteco. Quando vai sair o próximo boteco? O próximo boteco deve ser falando sobre a DC Comics. Sobre o futuro do DC Comics. Esse é especial, hein. Valeu, galera. Valeu, galera.